Vamos discutir mais um trabalho que foi apresentado no Congresso do American Heart agora de 2020, dessa vez o estudo SAMSOM. Foi um estudo que buscou avaliar efeitos colaterais da estatina, o quanto realmente é da droga estatina e o quanto pode ser o efeito nocebo. A gente sabe que muitos pacientes que utilizam estatina acabam interrompendo o uso por causa de efeitos colaterais, principalmente por dor muscular, sintomas musculares. E a gente já tem alguns estudos no passado mostrando que a incidência de efeitos colaterais com pacientes utilizando estatina eram semelhantes aos pacientes que estavam utilizando placebo. Estudos cegos, e mesmo assim parecia que a incidência de efeitos colaterais era semelhante. Então esse estudo nos mostrou exatamente isso. Eles pegaram 60 pacientes que já tinham apresentado efeitos colaterais com estatina, então interromperam o uso de estatina nas primeiras duas semanas anteriormente, e esses 60 pacientes foram tratados de forma semelhante. Todos receberem um mês de placebo, um mês de atorvastatina 20mg, e por um mês não receberam nenhuma droga, receberam uma caixinha vazia. E eles iam reportando os efeitos colaterais. Então eles fizeram uma taxa, que foi uma proporção nocebo que eles chamaram, de quantos pacientes utilizando placebo tiveram sintomas, e quantos pacientes utilizando a estatina tiveram sintomas. E essa proporção nocebo foi de 90%. Ou seja, grande parte dos pacientes que reclamaram de dor muscular, reclamaram também quando não estavam utilizando estatina, quando estavam utilizando o placebo. Então isso nos traz uma informação importante, que muitas vezes o cérebro reage numa probabilidade de ter um efeito colateral, ou um efeito benéfico, e muitas vezes isso induz o paciente a ter o sintoma. Então desses 60 pacientes, por exemplo, 30 conseguiram voltar para a estatina nos 6 meses seguintes e continuaram utilizando estatina. Então é um estudo pequeno, mas traz um conceito interessante, e reforça para a gente que muitas vezes a gente tem que insistir um pouco mais no uso da estatina para esses pacientes, e tem que relembrar que muitas vezes esses sintomas nem sempre são realmente da droga, pode ser algo induzido aí, porque sabe que pode dar dor muscular, etc. E muitas vezes a gente descarta o uso da estatina com sintoma leve, que na verdade nem é secundário à estatina. Então é um estudo interessante que pode interferir na nossa decisão de tratamento na prática clínica.